Olhe o caminho da roça! Cadê as fotos das crianças e a gente? Vamos separar para os movimentos! Agora vamos separar para os movimentos! E os brasileiros movimentam a samba! Vamos ouvir o futebol, minha gente! Vamos ouvir o futebol! Vamos ouvir o futebol! Vamos ouvir o futebol! E aí? All upantevo! Vamos ouvir o futebol! Goal! 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 Letra! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos! 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 Olha a chuva! Já passou! Olha a cobra! É de mentira! Olha a foto! Já tirado! Olha o que é, gente! Vamos preparar os campos! Dê um prazer para as crianças!